Jorge! O que é, pai? A empregada já veio te chamar três vezes. Como é que é? Você não vai se levantar? Eu tô com muito sono ainda. Não me interessa. Vai pro banho e trata de colocar o uniforme. Eu não quero ir pra escola. Jorge! É sério, pai. Só de pensar que eu vou ter que passar o dia inteiro com aquelas pessoas, já me dá agonia. Não me importa. Eu não quero que você se atrase pra sua nova escola, hein? Minha nova escola. Tá pronto, filho. Trouxe seu leite com chocolate. Tô, toma um pouquinho e vamos. Vamos. Pra onde, mãe? Ué, eu vou te levar pra escola, Jorge. Não, mãe. Como não? Eu vou sozinho. Nem pensar. Tudo bem a mamãe ficar levando o filhinho pro jardim de infância, mas eu já tenho idade suficiente pra ir sozinho pra escola. Ah, é? E aqueles moleques? Eu tenho certeza que todos vão estar esperando pra provocar você. E eu vou estar lá pra te defender. Vamos. Eu não me importo se eles estiverem me esperando. Eu prefiro que eles me batam do que passar por ridículo de ficar indo com a mamãe pra escola. Filha, você vai ver que rapidinho o Jorge vai se acostumar com a nova escola e com os colegas. Eu acho que vai ser difícil, hein? O Jorge tá bem grandinho pra ficar debaixo da saia da mãe. O que eu puder fazer? Pra proteger o meu filho, Alberto, eu vou fazer. Foi ele que arrumou uma confusão. Agora ele vai ter que aprender a lidar. Sim, mas eu não quero que ele saia machucado. Não vai acontecer. Ele tá indo pra uma escola. Tem professor hoje pra cuidar da situação lá. Eu não entendo por que você tá sendo tão severo com ele, sabia? Com o tempo você vai entender. Já tá na hora de ir pra escola, filho. Olha, como a escola é aqui pertinho, você vai e volta a pé, tá? Não, vou com o meu carro. Já até falei pra minha mãe. Alberto, você ficou maluco? Eu não quero meu filho andando pelas ruas a pé. Ainda mais sem segurança. Não. Já tá decidido. Ele vai sim. Mas pai, eu não quero jogar a pé na escola. Dá tchau pra sua mãe. Ai, filho. Vamos ver. Vamos. O que você tá fazendo do nosso filho, hein, Alberto? Um homem. Bom dia, Firmino. Você sabe se o Jorge, o aluno novo, já chegou? Eu espero mesmo que seja um bom dia, Maria Joaquina. E quanto ao aluno novo, eu não ouvi por aqui. Até agora, só vi entrarem alunos velhos. É, esses não me interessam, não. De qualquer forma, é melhor não esperar aqui. Logo, logo eu vou tocar o sinal. Com licença, pequena dama. Maria Joaquina, Maria Joaquina. O que foi, Cirilo? Você já tá sabendo? Sabendo do quê? Que os meninos, eles vão fazer o Jorge encostar no chiclete mal suado. Vocês não tem nada pra fazer, não? É pra ele aprender a não mexer mais com a gente. É claro. Não podia esperar outra coisa dessa ralé. Vocês são todos uns mal educados sem etiqueta. Você vai continuar falando com ele mesmo assim? Isso é problema meu. E vê se não se mete, tá bom, Cirilo? Eu só quis dizer. Chegou. Ele chegou. Chegou. Quem chegou? Ele. Ô, Cirilo, para de ser chato. Mas você não tá vendo que a gente tá numa maior conversa importante aqui? Ele chegou. O Jorge. Onde é mesmo? Onde é o Jorge? Onde é o Jorge? Onde é aquele fresquinho, tá? Ali. Todos prontos pra colocar o nosso plano em ação? Pra ontem. Ô, Jorge, vem aqui. O quê? Você chamou o Jorge? Ah, vocês estavam com medo de te chamar, então eu chamei. O que você quer? Chega mais perto, Jorge. Ninguém vai te bater, eu prometo. Pode crer. Alguém viu o Jorge? Ele tava andando por aí uma hora. Deve tá lá pros lados da quadra. E por acaso os meninos também tão lá? Acho que sim. Ai, não. Ela perguntou. Sobre o que você quer conversar? A gente quer te contar uma coisa. Mas é segredo. E o Jorge encontrou o chiclete avaldiçoado. Só você que puder. O que aconteceu, Jorge? Por que que todo mundo tava correndo? Eles fizeram alguma coisa com ele. Eu acho que eu cheguei tarde demais. O que aconteceu? Por que todo mundo saiu correndo? É, você encostou no chiclete amaldiçoado. O quê? Eles dizem que é um chiclete amaldiçoado. Que se você encostar, você pega uma maldição. E você acredita? Mas todo mundo acredita. Nada a ver essa história. Ai, Maria Joaquina! E agora? Preciso conversar com alguém sobre isso. Posso entrar, Helena? Claro. Eu vi a sua turma brincando ali fora. Achei que você tava com tempo livre. É, eu aproveitei pra corrigir umas lições. Eu tô atrapalhando? De forma alguma. Sempre tão dedicada ao trabalho. Eu gosto do que eu faço. Pra mim é um prazer, não uma obrigação. Percebe-se. Trabalha tanto que mal tem tempo pra falar com os amigos. É, as crianças ocupam bastante do nosso tempo. Eu imagino. História. Eu lembro quando eu fazia essas provas aqui na escola. Até que eu ia bem, sabia? Era a sua matéria preferida? Não gostava muito das aulas. Mas da matéria, sim. Você quer ajuda na correção? Eu só vou dar aula mais tarde mesmo. E quem sabe depois das aulas a gente... Não, Renê. Muito obrigada, mas eu posso cuidar dos meus alunos sozinha. Ok. Tudo bem. Tá tudo bem, Helena? Ih, gente. Olha quem tá vindo aí. Cuidado. Ele encostou no chiclete amaldiçoado. Ei, você... Cuidado, gente. Se alguém encostar nele, ele vai pegar a mão do seu. Ei, 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 ei. Ai, é que você soma ao invés de subtrair, entendeu? Tá. Tá, agora fala português antes. O que você tá fazendo aqui, ô frescurento? Eu fico onde eu quiser. Escuta aqui. Então é bom você ficar bem longe da gente. Porque se você tentar encostar sua mão amaldiçoada na gente, eu te quebro no meio. Mas e se você der um soco nele, você vai se amaldiçoar também, Jaime? É verdade. Ainda bem que você pensa, Daniel. Vamos. Vamos embora daqui? Antes que a gente se constamine também. Burro. Agora é minha vez. Espera, Adriano. Olha, o cachorro tá voando. Virei. Não vale, você roubou. Eu não roubei nada. Só porque eu tenho táticas de samurai pra bater figurinha. Ih, ele tá chegando. Corre! Bobos. Ó, sabe pra você ficar sabendo? Eu nem falo e nem encosto em você. Ah, é? Mas você já tá falando comigo, sabia? É, é verdade. Mas eu aguardo nunca mais vou falar com você. Até parece que faz falta. Serino, você foi muito corajoso. Fui? Você nem teve medo da maldição. É mesmo! Ele chegou perto de mim! Posso sentar? Pode sim, Jorge. Ah, e desculpa por ter corrido de você. Na hora eu tava meio assustada. Não foi nada, perdoa. Que bom que você entrou na escola, né? Eu não vejo nada de bom. Vendo os alunos daqui, dá pra perceber que a única pessoa legal é você. Aqui tem de tudo. Esse lugar não é pra gente ir na nossa classe. Depois que eu toquei no tal chiclete, ninguém mais quer falar comigo. São todos uns bobos que acreditam nessa maldição. Na verdade, foram os meninos que planejaram tudo isso. E foi o Cirilo que me contou. Eu já devia saber que eles iam me perguntar. É, eu tentei te encontrar antes, né? Pra te contar toda a história. Mas eu cheguei tarde demais. E o que acontece comigo agora? Ninguém vai encostar ou chegar perto de você. Melhor que não cheguem perto mesmo. Aqui nessa escola só me interessa amizades como a sua. O que foi? Hã? Hã? Nada, nada, nada. Você também tá com medo dessa maldição? Não sei por que esses pais resolveram colocar esse aluno na escola no meio do ano. Se eu fosse você, eu não teria aceito esse aluno. Helena! Tô falando com você. Desculpa, Suzana. Eu perdi o que você falou. Nossa, você tá preocupada? O que tá acontecendo? Não, não é nada. Eu tava pensando aqui nos exercícios. O que você dizia? Eu disse que seu aluno novo já chegou. O Jorge já está aí? Eu não sei o nome dele. Eu vi um menino sentado sozinho lá no pátio. Não sei o que eu faço. Nenhum dos meninos da classe quis dar boas-vindas pra ele. Qual o problema do garoto? Ele arranjou uma grande confusão com os meninos da turma durante as férias. Agora vai ser muito difícil ele ser aceito. Nem as meninas aceitaram? Só a Maria Joaquina, que já era amiga dele. Mas eu preferia que fosse um dos meninos. Pra mostrar que não guarda rancor. É, eu não quero te assustar. Mas esse aluno novo vai te trazer muitos problemas. Bom, já tá tarde, já deu o meu horário. E eu vou indo. Com licença. Bom dia, crianças. Jorge, acertei? Jorge Cavalieri. Por quê? A professora Helena está esperando você na sala. Ela quer conversar com você antes de tocar o sinal. Muito obrigada. Com licença, Maria Joaquina. Firmino. Já viu o menino mais educado que o Jorge? Eu aposto que nenhum dos meninos ia pedir licença pra uma dama pra se retirar. A dama dele seria você. Quem sabe depois que a maldição acabar. Ver. Tchau. 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 Bom dia, professora. Bom dia, Jorge. Pode entrar. Me conta, como seus colegas te receberam? Muito bem. Eles me deram uma rasteira. Como assim? Eles me derrubaram e depois fizeram tocar num tal chiclete aí que eles dizem ser amado suado. Agora tá todo mundo se afastando de mim. Tem certeza, Jorge? Pode ser só impressão. Não tem uma impressão não, professora. Eu sei muito bem que eles combinaram de não falar mais comigo. Mas tudo bem, eu não tô nem aí. Pode deixar, Jorge. Eu vou ter uma conversa com seus colegas agora mesmo. Você falou pro Jorge que ele ia ser jogado no chiclete amado suado? Eu queria ter falado, só que não deu tempo. Os meninos foram bem mais rápidos. Ele ficou muito triste? Não, ele nem deu bola. Ele pode não se importar agora, mas duvido que aguente muito tempo sem amigos. Pois eu não duvido, Carmen. O Jorge é muito forte e independente, tá? Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Dete, 42 minutos. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bem-vindos. Obrigado. Bom dia, professora. Paulo, levante-se. Aconteceu alguma coisa, professora. O que aconteceu foi que o Paulo botou o pé na minha frente pra eu cair. Mas eu nem me importo. O que vem de baixo não me atinge. Por que você fez isso, Paulo? Eu não fiz nada, querida professora. Eu já te conheço suficientemente bem pra saber quando você está mentindo. Foi sua a ideia de inventar uma história a respeito de um chiclete amaldiçoado? Não. Foi de todos os meninos. Isso é verdade, pessoal? Eu não quero mais saber desse tipo de comportamento aqui. Nós já conversamos várias vezes sobre como é errado praticar bullying com um colega. Mas isso é uma brincadeirinha, professora. Não, Paulo, isso não é uma brincadeira. Isolar um colega é algo muito sério. Por mim, eles podem continuar. Eu caio à distância de todo mundo mesmo. Tá vendo, professora? Nem adianta dar bronca nesses garotos. Ele nem tá ligando. Não mesmo. Ah, é você. O que é isso? Seu marido chega e você fica decepcionada? Porque eu não concordo com essa história do menino ir a pé pra escola. Por que tanta preocupação? Daqui a pouco ele chega. Quem sabe no caminho ele encontra um coleguinha e faz uma amizade. Amizade? Ah, tá bom. Seu otimismo às vezes me irrita, sabia? Eu queria fugir pra nunca mais ter que voltar pra aquela escola. E se passa o chuva eu com dois riscos tenho um cachorra. Ei! Oi! Um instante imagina uma linda gaivota voar no céu. Eu nunca vou ter amigos. Eu tô nervosa sim, Alberto. Porque eu fico pensando que aqueles selvagens podem ter feito pro meu filho. Como selvagens, Rosana? São crianças normais, de família, pelo amor de Deus. Olha, Alberto. Se o meu filho chegar em casa machucado ou chorando, juro, eu tiro ele hoje mesmo dessa escola. Filho? É você, meu amor? Oi, mãe. Querido. Que bom que você chegou. E aí? Como foi na escola? Todos na classe não sabem nem a metade do que eu sei. Eu sou muito mais avançada. E os meninos? O que eles te fizeram? Nada. Eu nem falei com eles direito. Os seus colegas não conversaram com você? Não, nem somos colegas. Só a Maria Joaquina. Ela é a única aluna descente daquela escola. Eu não preciso da amizade dos outros. São todos uns favelados. Ai, aquele Jorge se acha. Eu quero distância de todo mundo. Ai, que metido. É verdade. Muito metido. Muito metido. Eu nunca mais vou falar com ele. Nossa, Eliane. Esse seu aluno novo é muito arrogante mesmo, não é? É sim. Acho que não vai ser fácil pra ele se entomar com os outros meninos. Espero que eu esteja enganada. Olá, professoras. Descansando um pouco dos santos diabinhos? Ai, Enes, só você pra me fazer rir essa hora mesmo. Pô, Helena, não vai dar nenhuma risadinha? Será que eu sou tão sem graça assim? Desculpa, é que eu tô com um pouco de dor de cabeça. Ah, que pena. Eu ia convidar vocês pra nós três saímos juntos, mas não vai dar. Sério? Você quer que eu peça pro Firmino um remédio pra passar dor? Não, não precisa. Obrigada. Eu tenho outras coisas pra fazer. Licença. Eu não te disse? A Eliane está envolvida com outro homem. Enquanto você continuar se aproximando, ela vai se afastar. Ok, mas... Quem é esse cara? Como ele se chama? Não sei. Se a Eliane estivesse mesmo envolvida com alguém, ela já teria falado o nome dele. Ah, mas é que deve estar bem no começo mesmo. Fala a verdade, Suzana. Você nem sabe se a Eliane está ou não envolvida com alguém. Tá bom, Renê. Eu não tenho essa certeza. Mas quando os homens estão interessados nas mulheres, elas percebem isso. E enquanto você estiver falando com ela e praticamente babando ao mesmo tempo, ela vai continuar se afastando. Dá licença. Não esqueço aquela esquina A graça da menina Eu só... Um amigo é uma joia e um tesouro Quem achar deve amar, preservar Um amigo constrói amizade Só diz a verdade Porque sabe amar Ao amigo se conta um segredo Pois não se tem medo Ele não vai falhar Um amigo vai lhe Vai chorar E perto estará Um amigo é uma joia e um tesouro Quem achar deve amar, preservar Um amigo constrói amizade Só diz a verdade Porque sabe amar Ao amigo se conta um segredo Pois não se tem medo Ele não vai falhar Um amigo vai lhe Vai chorar E perto estará Quem já tem um amigo sincero Já achou essa joia tão rara E já pode se considerar Alguém bem feliz Hoje o mundo precisa de amigos De amigos leais e fiéis Se você sabe amar Mostre ao mundo esse amor Conquistando um amigo ao redor Conquistando um amigo ao redor Cuidado, Mário O infectado está logo ali Eu, hein Posso estar longe E por que você não brinca com seus colegas? Eu não brinco com meninos inferiores E por que você acha que eles são inferiores? Jorge, você pode ser mais rico que os seus colegas Mas isso não faz de você superior a ninguém Vocês estudam na mesma escola Podem se tornar grandes amigos Eu não concordo Prefere ficar sozinho todos os dias, então? Sim, senhora Jorge, eles estão te maltratando Te isolando ou algo do tipo? Não, senhora Eu só posso te ajudar Se eu souber o que está acontecendo Sou eu que não quero brincar com eles Com licença, professora É muito estranho que o Jorge não tenha feito nenhum amigo na escola Também se queria o quê, Alberto? Como é que você quer que o menino faça amizades numa escola cheia de moleques? Não são moleques, Rosana São crianças sadias e educadas Deixa de ser preconceituosa, tá? É, na outra escola ele tinha amigos Será que eram amigos mesmo? Eu não me lembro do Jorge ter trazido nunca ninguém pra casa Nem que fosse pra jogar um videogame Ah, pelo menos parecia feliz em estudar lá Nunca reclamou Pois agora ele tem que ficar feliz em estudar na escola mundial Com crianças de classes sociais diferentes Pensamentos novos Coisas novas pra acrescentar Ai, coitado do meu filho Não vai ser fácil pra ele Eu sei Mas é necessário Eu posso saber por que vocês estavam correndo? Ah, nada não, professora Tem certeza? Claro que sim Mentira, professora A gente tava fugindo do Jorge E eu posso saber por quê? Porque ele tocou no chiclete amaldiçoado Ai, crianças Eu já mandei vocês pararem com isso Vocês sabem muito bem que não tem maldição nenhuma E que o Jorge não está contaminado com nada Ai, professora Ai, professora Mas mesmo que o Jorge não estivesse contaminado pelo chiclete amaldiçoado Ele ainda continuaria sendo o maior chato Valéria Às vezes as pessoas reagem de forma fria e distante Só pra se proteger Que nem a professora Que nem a professora Glória Exatamente, Alice Por trás dessa fachada Pode ser que o Jorge seja um bom menino Vocês não se lembram quando o Mário chegou? Vocês também o rejeitavam E agora são amigos Não é por nada não, professora Mas é que eu acho que o Jorge é ruim de verdade O Jorge é o maior nariz empinado que eu já conheci Pior que a Maria Joaquina Professora Se o Jorge não faz questão de ser nosso amigo A gente também não faz Claro que é difícil pro Jorge fazer amigos Você nunca parou pra pensar na frieza do nosso filho Poxa, Alberto Não fala assim Ele é nosso filho No fundo, nosso filho sofre de uma grande solidão Ele tem mais do que qualquer outro garoto desejaria ter Ele pode ter tudo Mas ele não tem um amigo, Rosana Aí, galera Refri pra todo mundo Ai, que bom Jário, eu vou vir todo dia aqui depois da aula, tá? Pra quê? Ué, porque tem refri de graça Ah, de graça, mas não é pra exagerar não Rafael, deixa ele Já basta o seu gordinho que eu tenho que bancar Vou ter que bancar essa cambada toda aqui Não liguem pra ele, crianças Podem beber o quanto quiserem Tô de olho em você, moleque Eu não aguento mais aquela escola Eu não aguento mais aqueles favelados Olha quem tá aí, Cork Ué, Jorge Eu não aguento mais o meu carro Agora eu vou ter que colocar meu pé nessa rua suja Ai, que nojo Pá de frescura Prova! É que graça Ô, nossa Ué, por que vocês demoraram, Paulo? Adivinha com o que a gente encontrou no meio da rua? Extraterrestres Que vieram lá de Marte Em busca dos segredos da inteligência humana Quê? O Paulo que disse que era pra adivinhar Fala logo, Paulo Quem vocês encontraram? O fresquinho do Jorge Ele tava indo a pé pra casa e sozinho Ah, galera Vocês não tão com pena dele, né? Ele tá amaldiçoado pelo chiclete Por isso ninguém quer chegar perto dele Do jeito que é mentir Merece Concordo com o Japa Mesmo amaldiçoado pelo chiclete Ele quer esnobar a gente Vocês não acham melhor ser amigo do Jorge De uma vez por todas? Claro que não, né, Cílio? Caramba O Jorge tem que aprender a parar de ser ignorante Vem falar com a gente É ignorante Não ignorante, né, Jaime? Pra mim ele é os dois Jaime O almoço tá pronto Já vou, mãe Seguinte Agora tem um compromisso muito importante pra resolver Então eu declaro nossa reunião encerrada, tá? Deixa que eu perco Deixa que eu perco Oi Oi Vem jogar com a gente E aí, Daniel? O que foi, Davi? Aquela casa da professora Glória? Não sei Por que a pergunta? Porque tinha um menino olhando a gente brincar Aí eu chamei pra ele vir brincar com a gente De repente a professora Glória apareceu e fechou a cortina Então é ali que a professora Glória mora? Eu e o Coco já vimos aquele menino outras vezes Parece que ele nunca sai de casa Só fica olhando a gente pela janela Como se fosse um espião Ou como um prisioneiro Um prisioneiro? Ah, isso não importa A gente já ganhou o jogo Refri de graça pra gente Eu e eu e eu Todo mundo meu espera aqui Tudo certo Eu vou achar que a presição é um debate aqui Para o céu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigada, Joana Filha, como é que tá indo o Jorge na escola? Tá indo muito bem, sim, mamãe Ele é inteligente, diferente de todo o resto da minha classe Você sabe do que eu tô falando Os meninos ainda ignoram ele? Sim E ele também ignora os meninos Acho melhor não ficar muito perto deles Mas isso não tá certo, filha Você podia ajudá-lo a fazer novas amizades Mas mamãe Ele mesmo diz que não quer ficar perto dos meninos também Filha, você lembra? Quando seus colegas aplicaram o castigo do silêncio em você Ele deve tá sentindo a mesma coisa agora Mamãe, não precisa se preocupar tanto Daqui a pouco essa maldição acaba Tô satisfeita Agora eu preciso ir pra escola Senão eu chego atrasada na primeira aula Tchau, mamãe Tchau, querida Tchau, Joana Tchau, Lúcia Ó, não esquece de escovar os dentes, hein Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Todo dia tem um beijo Na televisão O galão beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Devolve a bola, Jorge A gente tá jogando É melhor a gente jogar em outro lugar Bom dia, bom dia Dá licença, Helena Faz um tempo que eu venho observando esse seu aluno novo Ele tá sempre sozinho, isolado dos colegas Infelizmente ainda não se adaptou à escola E nem aos colegas Já faz uma semana que ele tá aqui A maioria dos meninos faz amizade rápido É, o Jorge não é como a maioria dos meninos Ele tem uma personalidade difícil Entendo É, tem gente que nasce desse jeito, né? Tem gente que fica assim com o tempo Eu já me senti muitas vezes como ele Não é fácil ficar sozinho Mas é muito mais difícil mudar Você achava que os alunos não gostavam de você? Mas eles provaram o contrário Te mandando flores Eu não sou boba, Helena Eu sei que você tava por trás de tudo Não, eu não estava, não Eles compraram o presente por conta própria Obrigada, Helena Mas você mente muito mal O cabelo tá ótimo Ótimo, ótimo Vamos lá? Bem no meio Assim Gravando Será que tá gravando mesmo isso daqui? Eu não tenho certeza Teste, teste, teste Teste, testando Teste Eu acho que sim É, vamos começar Enxugar um pouquinho aqui Olá, internautas e fãs da ordem e da disciplina Este é o meu primeiro vídeo aula Barra aula Vídeo barra aula Sobre como ser a diretora perfeita como eu Muito bem Para se conseguir esse grau de excelência É necessário percorrer dez passos O primeiro 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 Ai, minha garganta Devia fazer isso hoje Primeiro 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 O primeiro passo é Para percorrer o primeiro passo Olha quem está aqui Matilde, você não sabe que é preciso bater na porta antes de entrar, hein? O que você estava fazendo, Olivia? Não estou fazendo nada Nada Estou fazendo nada Nada Aliás, eu que pergunto O que você está fazendo aqui, hein, Matilde? Ah Eu vim ver como estão os ares desta escola Ah, muito bem Agora você já viu, não é? Já viu, agora você pode ir Por favor Eu sinto ares de amor E de paixão ardente Dentro dessa sala Mas o que é isso, Matilde? Que... Como? Como? O que? Não precisa esconder nada de mim, Olivia Eu não sou mais só funcionária Eu sou só sua amiga Eu sei que você estava aí Olhando um site de relacionamentos O que é isso? Nada disso O que é isso, Matilde? Eu não Dá uma licencinha Dá uma licencinha Eu conheço o melhor site de encontros do Brasil Com homens maravilhosos Ah, Matilde, o que é isso? Eu não vou fazer... Homens? Você falou homens maravilhosos? Uhum Aqui, ó Com licença, professora Glória Com licença, professora Glória Ah, muito obrigado E como que está seu filho, professora? Na mesma É, eu estou perguntando porque a senhora estava comentando Que o seu filho havia reagido ao tratamento bem Apenas ilusões, Firmino Não há chances do meu filho se curar Ele está assim desde o acidente Se nada aconteceu até agora É, não é fácil, não Mas sempre há esperança Há esperança, mas nenhuma chance Ele voltar a andar É tão impossível quanto eu sou uma professora tão amada quanto a Helena Depois você me conta se encontrou alguém interessante Ah, claro, 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 Matilde, claro Ela ficou mais louca ainda do que antes Como é possível? Vamos continuar gravando Continuando Continuando com o nosso vídeo-aula Para a aula de como ser a diretora perfeita como eu Vou direto para a regra principal Já que não pude começar pelo primeiro passo A regra principal e mais importante do tutorial Para se tornar uma diretora perfeita como eu É reprimir os sonhos das crianças Claro, é Impedir que elas percam o tempo Com essas baboseiras de imaginação De... Barulhos Acho que é do site Tematinho de Abril Mensagem do cowboy moreno solitário para você Quem será essa pessoa? Vou abrir, abrir Cabo boy moreno solitário diz Olá, gatinha Vamos trocar uma ideia? Quero laçar o seu coração Valéria Valéria O que foi da vizinha? Você sabia que tem o menino trancado Na casa da professora Glória O que? Quem te contou isso? Ninguém Eu vi com meus próprios olhos Verdade? Eu juro Parece que ele nunca saiu daquela casa Eu sempre desconfiei dessa professora de inglês Só que não conta para ninguém, Valéria Tá bom Professora Posso ir no banheiro? Rápido Obrigada Só que uma pessoa não tem problema A professora Glória tranca o menino na casa dela E não conta para ninguém Valéria Se eu vir esse bilhetinho sendo passado para mais alguém Eu vou pegar e vou ler em voz alta Eu falei para você não contar para ninguém, Valéria Você já voltou do banheiro, tá vizinho? Mas eu só contei para uma amiga É, só que essa sua amiga contou para outra amiga Contou para outra Agora toda a classe vai saber Eu já falei que eu quero silêncio Daqui a pouco é aula de inglês Professora Helena Professora Glória A classe é sua Comportem-se, crianças Sim, professora Helena A classe é sua Renê Ô Suzana Entra aí Eu precisava mesmo falar com você Nossa Mas assim eu vou ficar me achando É, eu preciso te mostrar uma coisa Tcharam Ingressos para o teatro Dois ingressos para os melhores lugares E depois eu fiz uma receita Nossa, eu estou super feliz Porque fazia muito tempo que eu não ia para o teatro Estava morrendo de vontade de ir mesmo É, você está entendendo errado Suzana Esses ingressos são para mim e para a Helena Para você e para a Helena É, foi um jeito que eu arrumei de repente Mas ela não dá a mínima para você Ainda Ela não dá a mínima ainda Mas a gente já se deu melhor Posso saber o que você quer afinal? Você me conhece, Suzana Eu sou um cara do tipo romântico Eu quero encontrar alguém legal para namorar Ficar junto Ai, eu ainda não morri Eu sei que pode ser cedo demais Mas pode ser que seja um bom começo de alguma coisa para mim e para a Helena Você não acha? Teacher, can I go to the bathroom? No, you can't Ai, era só o que me faltava agora A Bibi só vai ficar falando em inglês Só para se mostrar Valéria, melhor não Que custa fazer uma perguntinha da vizinha As nossas notas Ai, Davi, você está com medo de tirar uma nota baixa por causa de uma perguntinha? Você não está? Professora Glória Sim A senhora tem um filho? Por que a pergunta? Nada não, professora E a senhora mora na rua das Andorinhas? Você viu a gente ontem na frente da sua casa? Vocês sabem onde eu moro? O seu filho fica numa jaula? Chega de pergunta A minha vida pessoal não importa aqui Eu quero todo mundo com a cara no livro Você também Crianças, todas as redações estão muito bonitas E no geral, muito bem escritas Fala, professora De quem foi a melhor redação? Por favor, me fala Eu quero saber o resultado Por favor, por favor Tem razão Já que temos que escolher alguma Eu escolho O Ninho Desfeito Do Jorge Fique de pé, Jorge A sua redação está excelente Muito obrigada Muito obrigada, professora Você poderia ler a sua redação para toda a classe? Claro que sim, professora Levantei os olhos e havia uma árvore Uma árvore velha E eu senti um calafrio no meu coração Como se fosse um apunhal Havia um pássaro Sofrendo de dor Que bonito Davi, eu te proíbo de gostar dessa redação É horrível mesmo Quem havia cometido esse crime? Porque onde ontem dormiam os pássaros Hoje só se viam restos Que havia sido um lugar feliz Vamos sair em ordem Parabéns, Jorge Muito obrigada, professora O que vocês querem? Começar com você Podem falar A redação que você escreveu Estava muito bonita Tão sentimental Me deu um vazio aqui Eu sempre escrevo coisas assim Jorge, a gente queria saber Se você emprestava sua redação Para a gente copiar Para quê? Para a gente guardar no nosso coração Do que vocês estão falando? Da redação do Jorge e Bibi Ah, eu também quero uma cópia Vocês não precisam fazer isso Eu faço cópias em casa E trago para vocês amanhã Pronto Vamos juntos para a casa, Maria Joaquina? Fica pertinho de mim Deixa eu pegar tua mão Quero te dar meu carinho O que você está fazendo? Corrigindo algumas redações Alguma interessante? A do Jorge Me fez pensar se... Fala Se alguém escreve uma redação Tão cheia de sentimentos como essa Não pode ser tão arrogante Depreciativo e orgulhoso Como aparenta Mas não se esqueça Que ele é um aluno muito inteligente Sabe muito bem usar as palavras Olha só o menino O meu rosto é da linha Acorde aqui Acorde, acorde Não fio de graça Nossa, escandalosa É, Jaime Marpaulo Estão se chapuletando Estão se pegando lá no pátio Mas por quê? Poxa, entendo Eu não faço a menor ideia Mas é melhor fazer alguma coisa Antes que o Jaime Sente em cima do pestinho do Paulo Vamos, vamos Anda de criança chata Por que não escrever uma mensagem para o Renê? Renê Eu não aguento mais ver você correndo atrás de mim toda hora Por favor Me dê tempo Quero Ficar Sozinha Não esqueço aquela esquina A graça da menina Eu só Queria Enxergar Oi, pai Oi, filho Como anda a escola? Na verdade, a escola não anda Tá sempre parada no mesmo lugar Eu sei Eu só queria saber se tá tudo bem Eu fiz uma redação que todo mundo elogiou Algumas meninas até me pediram uma cópia Que bom Então, pai Eu queria saber Se eu posso pegar meu computador de volta Você tá de castigo, Jorge Por favor, pai É só pra copiar a redação e mandar por e-mail pras meninas Tudo bem Peça para a Elza Ela sabe onde está Jorge Vem cá Ah, desculpa, pai Esqueci de agradecer Não, não Muito obrigada Não é isso Só as meninas gostaram da sua redação? Sim, todas elas E os meninos? Eles não Obrigada, Jorge Thanks Tudo bom? Vem cá Eu ouvi dizer que a sua redação foi uma das mais bonitas da classe Exagero Ué, pra todo mundo estar comentando, não deve ser exagero, não Você me empresta uma pra eu ler? Sim, eu posso te dar uma cópia Valeu Eu vou ler depois com toda atenção, tá? Eu embrimei mais porque as meninas pediram Ah, é? E os seus colegas não quiseram? Eu li na aula E eles não somos colegas Ah, não? Eles são o quê, então? Estranhos que não querem saber de mim Ô, Jorge Você não devia ser tão rancoroso assim, não, sabia? Você devia tentar se aproximar deles Pra quê? A amizade deles não me interessa E eu tô muito bem assim Você sabe o que você tá dizendo? Sei E você não tem medo de se arrepender depois? Nem um pouco Ô, Jorge Aquele ali não é seu pai? Ah, sim Com licença, professor Renan Tchau Entenda, professora A situação do meu filho começou a me preocupar Não é normal Um menino da idade dele Não ter nenhum amigo na escola Eu já fiz todo o possível Pra aproximar o Jorge dos meninos, senhor Alberto Mas ele dificulta bastante Mantendo uma postura superior aos outros Pelo que ele me disse Os outros garotos não foram muito receptivos Eu sei que a brincadeira de mau gosto do chiclete Foi bem além da conta Mas foi também, querendo ou não Uma resposta ao desprezo do Jorge Os meninos não vão correr atrás do seu filho Implorando pela amizade dele Nem eu vou pedir que eles façam Com toda razão Mas eles vão estender a mão Quando o Jorge for atrás Eu sei que os outros têm toda razão Mas me dói muito ver meu filho sofrer sozinho O senhor é pai Tem direito de se sentir assim O que eu não consigo entender É como ele não se importa Como ele se mantém tão frio Às vezes o orgulho é tão grande Que prefere ficar sozinho do que ceder Eu vou ter uma conversa séria com o Jorge, professora Ele vai ter que ouvir umas boas verdades Se for necessário Eu vou deixar ele um ano inteiro de castigo Até ele aprender Jorge, você acha que seu pai Veio até a escola pra falar sobre a sua redação? Talvez Na minha antiga escola Os professores só o chamavam pra me elogiar Oi, Jorge Você trouxe as cópias da sua redação? Sim, trouxe muitas Caso alguém queira mais Ai, obrigada Sou um gatinho muito romântico Poderia ter escrito Uma redação tão sentimental Xí, Carmen Eu acho melhor a gente ir indo, né? Porque a gente fica sobrando, né? Eu não acho que a punição seja o melhor caminho agora, Sr. Roberto Tem que ajudá-lo com muito carinho e muito amor A senhora já demonstrou carinho por ele? Claro que sim E obteve algum resultado? Ainda não Mas é uma questão de paciência Pois a minha já acabou, professora Há muito tempo Durante anos eu cometi o erro de deixar toda a educação do meu filho nas mãos da minha esposa Agora o resultado está aí Também não adianta apontar culpados agora, Sr. Alberto Você tem razão O erro está feito Nós precisamos agora, juntos, ajudar o seu filho Antes, eu preciso ter essa conversa séria com o Jorge, professora Eu preciso Obrigado Obrigado